Sou Jorge Brivillat, sou diretor de cena da Casa de la Madre. Eu tenho uma dica muito legal para quem está começando e quer ser diretor. Hoje em dia, diferente de dez anos atrás, por exemplo, ou cinco anos, era muito difícil você consultar artigos ou matérias que te falassem um pouco mais do universo de produção. E a gente também não tinha tanto acesso aos equipamentos que a gente tem hoje. Então, muita gente me pergunta, o que eu faço para começar a minha carreira no cinema, ser diretor? A dica é muito simples, faça. A gente está sempre procurando desculpa para poder fazer alguma coisa. Ou a gente não tem a câmera certa, ou a gente não tem a luz, ou a gente não tem o local certo. E, na verdade, não existe desculpa. Primeiro de tudo, é o espírito de produção dentro de você. Em francês, diretor é realizador. A tradução mais correta que seria do diretor. Então, realizar é o ato de você pegar a sua câmera, ir atrás e fazer. Quando eu comecei a estudar cinema, a primeira dica que mais foi importante para mim foi cinema é setenta por cento prática, trinta por cento teoria. Então, é você sair na rua e fazer. Hoje a gente tem acesso a celular, a gente tem acesso a câmeras de alto padrão, de alta qualidade, mas elas entregam a mesma coisa. E o que você precisa treinar é o seu olhar. Você treinando o seu olhar, não importa o equipamento que você tenha, você vai fazer um bom filme. Então, pratique, pratique bastante, treina. Pega seu amigo que tem uma banda e faz um videoclipe para ele. Ou então, ensaia com dois amigos atores que estão começando um teatro. Escreve uma cena pequena. Não queira se equiparar a Hollywood em momento nenhum da sua vida, a menos que você queira e esteja lá. Faça filme sobre pessoas, faça filme sobre seres humanos em frente a uma câmera, discutindo um problema, chegando a algum lugar. Essa é a minha melhor dica para você ficar começando. Tchau.